Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre, chegou aqui o meu cartão GoSmiles do Banco do Brasil, hein? Cartão GoSmiles do Banco do Brasil chegou chegando, né? Ele é bem parecido com o cartão dos demais bancos, só que esse daqui é o do bebê. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Como você sabe, dos cinco maiores bancos do Brasil, o Santander, o Bradesco e o Banco do Brasil emitem este cartão aqui, o GoSmiles, em todas as versões. E o meu acabou sendo aprovado, eu novamente já tive ele no passado, cancelei, e agora o aplicativo do Banco do Brasil liberou de novo e eu contratei ele para poder mostrar para vocês o cartão, se há alguma mudança ou não do cartão. Como vocês sabem, eu trabalho com o cartão GoSantander Smiles Infinity. Eu uso bastante esse cartão aqui, devido aos benefícios que ele traz. Mas o GoSmiles também é um dos melhores cartões que nós temos nos três bancos. Então, entre o Bradesco, Santander e o Banco do Brasil, o do Banco do Brasil é o melhor cartão Smiles. Por que, Leandro? Eu vou explicar para vocês. O cartão GoSmiles do Banco do Brasil, dois acessos ao Lounge Key, dois acessos ao Dragon Pass e acesso ilimitado à sala VIP Go Premium Lounge em São Paulo. A do Rio de Janeiro, até a data desse vídeo, mantém fechada. E aí, você tem os mesmos benefícios demais perante a Go através deste cartão. Então, o Santander não te dá nenhum acesso à sala VIP grátis, a não ser o da Go Premium Lounge, e o do Banco do Bradesco, também a mesma coisa, somente acesso grátis ao Go Premium Lounge. Não te dá acesso à sala Lounge Key, tampouco do Pride Pass. Com isso, o cartão do Banco do Brasil, ele se torna o melhor cartão da categoria GoSmiles, no caso, Infinity. Deixa eu mostrar para vocês um pouquinho dos benefícios que este cartão te dá. O cartão te dá acesso ilimitado à sala VIP Go Premium Lounge com direito a um acompanhante. Lembrando que a sala do Rio de Janeiro, ela se mantém fechada. A primeira bagagem é gratuita para este cartão também. O check-in embarque preferencial para este cartão e para os convidados que estejam com você também. Quem é cliente do Clube Smiles, a pontuação é 4 milhas a cada 1 dólar gasto. Já os bônus de aquisição, até 20 mil milhas, mediante apagamento da anuidade. Bônus de renovação, até 7 mil milhas. Já clientes do cartão de crédito Go, a cada 1 dólar gasto equivale a 2,2 milhas. Bônus de aquisição, de até 15 mil milhas, mediante apagamento de anuidade. Bônus de renovação, até 5 mil milhas. Validade das milhas, 10 anos. Renda mínima, a partir de 20 mil reais. E anuidade, 12 parcelas de 99 reais. A validade das milhas deste cartão é 10 anos. Logicamente que as milhas bônus não entram nessa categoria. Se você compra a passagem da Gol no site Gol, você ganha ainda mais uma milha extra por dólar gasto. Milhas Back. Acumule mais milhas adquirindo produtos na plataforma Smiles. Além das milhas da sua fatura, você recebe milhas back ao usar o cartão Gol Smiles para emitir bilhetes no site da Smiles. Ao realizar compra, transferência ou reativação de milhas. Ou assinando um dos planos no Clube Smiles. Milhas qualificáveis. A cada 10 milhas acumuladas, você ganha uma milha qualificável. Para subir de categoria na Smiles. E acessar novos benefícios. Você pode comprar as passagens da Gol no site da Gol em até 12 vezes sem juros. Check-in preferencial na Gol. Embarque preferencial na Gol. Gol Premium Lounge ilimitado para você e um acompanhante. Primeira bagagem gratuita na Gol. E os benefícios que o cartão Visa e Infint tem para você também. Proteção para perda, roubo ou atraso de bagagem. Proteção para atraso de embarque. Perda de conexão aérea ou cancelamento de viagem. Saque emergencial. Substituição emergencial do cartão. Uso nacional e internacional. Proteção de preço. Proteção de compra. Garantia estendida original. Visa Concierge 24 horas. Visa Luxury Hotel Collection. Como eu disse para vocês, esses cartões são emitidos pelo Banco Brasil, Bradesco e Santander. No entanto, nós estamos falando aqui do Banco do Brasil. O Banco do Brasil permite que você solicite até 4 cartões adicionais deste cartão. Como eu falei para vocês, a anuidade é 12 parcelas de R$ 99,00, R$ 1.188,00. E o adicional tem 50% de desconto na anuidade do cartão titular. Então, ou seja, você tem 50% de desconto na anuidade dos adicionais. E aí, gente, você cadastra esse cartão aqui junto ao lounge aqui e tem aí dois acessos gratuitos. Cadastra no Dragon Pass e tem aí dois acessos gratuitos também. Eu vou mostrar para vocês o acesso ao Dragon Pass que eu vou cadastrar agora com vocês neste vídeo. Veja. Não sei se você já conhece o nosso blog. Nós temos aí o nosso blog agora com as informações quentinhas e fresquinhas para vocês referente ao assunto financeiro dentro do nosso canal. altarendablog.com.br Eu convido vocês a entrar na nossa lista VIP totalmente grátis. As informações quentinhas para vocês. Clique aí. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo. Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp. Onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Junto ao aplicativo Visa Airport Company, eu vou me cadastrar aqui e adicionar este cartão. Eu já tenho o cadastro desse aqui. Eu já tenho o cadastro aqui do Dux, já tenho o cadastro do Unicred, do Santander e também do XP. E eu vou adicionar este cartão aqui, colocando aqui na opção Adicionar o Cartão. Então, gente, este cartão permite você ter acesso ao lounge aqui, ao Dragon Pass e à sala Zip Go Premium Lounge. Basta você cadastrar nos aplicativos, tá? Então, está aí para vocês. O Banco do Brasil, meu cartão, chegou aqui. Eu trabalho com os dois cartões agora. Tanto o Smiles do Banco do Brasil, quanto o Smiles do Santander. Agora sim, eu vou acumular mais pontos qualificável com este cartão, né? Eu uso um pouquinho aqui e um pouquinho ali. Paro de usar o Elo Nanquim do Banco do Brasil, né? Então, eu prefiro usar estes cartões aqui do que usar o próprio cartão Elo, do que eu tenho o Elo Nanquim e este cartão agora, né? Então, estes serão meus dois cartões primórdios aqui de uso junto a Smiles. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos, nos abraços, então. Andrius Rocha, um grande abraço. Bruna Conceição, um grande abraço. Lodomiro, um grande abraço. Wilton Alves, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma